Um tigre está na Amazônia. E é isso que acontece. Um problemaço. Imagine um tigre em um ambiente completamente novo, como a floresta amazônica, por exemplo. Será que ele consegue se adaptar? Será que as onças vão deixar ele viver a tempo disso? Sabemos que existe cerca de 40 tipos de felinos selvagens pelo mundo, dos quais 4 são considerados grandes felinos. Estamos falando de animais como leões, onças, leopardos e claro, o tigre, que juntos são verdadeiros gigantes do mundo dos predadores, estando no topo da cadeia alimentar. Eles são alguns dos animais mais imponentes da Terra. Dentre eles, o tigre se destaca como o maior. Esse animal reina absoluto nas florestas onde vive, sem rivais na sua categoria. Será que um tigre prosperaria ou enfrentaria dificuldades insuperáveis na Amazônia? Bem, onde que os tigres habitam? Hoje é possível encontrar tigres em uma diversidade de ambientes, incluindo pântanos, savanas e mais comumente florestas de clima temperado, geladas e até as tropicais. Esses majestosos felinos marcam sua presença no sul e sudeste da Ásia, na China, em certas regiões da Coreia e também na parte oriental da Rússia. A adaptação e evolução dessa espécie em diferentes ambientes é, no mínimo, poderosa. Essa adaptabilidade não é vista em outros grandes felinos. Para você ter uma ideia, comparemos com as onças e os leões. Onças já habitaram desde o sul dos Estados Unidos, passando por toda a América Central e Sul, dominando grande parte do Brasil e chegando até o norte da Argentina. Infelizmente, elas foram exterminadas nos Estados Unidos e na maior parte do México devido à caça humana. De forma similar, os leões podiam ser encontrados ao norte quanto ao sul do Saara antes de também serem extintos pelos humanos, mas permanecem habitando ao sul quanto o norte da África do Sul e uma pequena população em terras indianas. Leões e onças pintadas, apesar de viverem e conseguirem se adaptar em ambientes diferentes, a variação climática não é tão drástica e seus ecossistemas sofrem pequenas variações durante o ano. Quando você compara os ambientes em que tigres estão introduzidos, a variação são muito mais intensas. Eles podem viver nas florestas tropicais com chuvas constantes, mas também podem suportar as mudanças sazonais em lugares como a Rússia, em florestas temperadas onde há realmente 4 estações ao longo do ano e temperaturas extremas de até 15 graus negativos. É raro que um animal possa viver em uma floresta tropical com temperaturas altas, sem estações definidas e mais um volume de chuva enorme durante todo o ano e esse mesmo animal ainda conseguir se dar bem em uma floresta temperada ou fria. Claro, estamos falando aqui de subespécies de tigres, mas especificamente de um tigre de bengala e um siberiano. Porém, quando ambos estão em zoológicos, onde esses climas se fazem presentes, seus corpos se adaptam em questões de semanas. Talvez seja por isso que o tigre é chamado de imperador felino, pois para o imperador conquistar mais territórios, ele precisa conseguir sobreviver a esses novos territórios. Geralmente, uma espécie de felino poderia prosperar em um tipo de ambiente e somente sobreviver ao outro. Mas o tigre reina supremo em ambos os ecossistemas. Aonde ele chega, ele domina. Então fica a pergunta, tigres poderiam se dar bem na Amazônia? Antes de falar de um tigre diretamente dentro da Amazônia, vamos compreender alguns detalhes que serão indispensáveis para nossa futura análise. A Amazônia pode alimentar um tigre? Bem, os tigres comem uma variedade de animais, incluindo javalis, veados, búfalos, gauros e quase tudo que se mova. Eles também são conhecidos por caçar e comer macacos e, infelizmente, às vezes até seres humanos. Se aldeias estiverem por perto e tiverem gado como bovinos e cabras, eles irão aproveitar a oportunidade de comida fácil. É bom lembrar que alguns tigres foram quegos se alimentando até mesmo de ursos, leopardos indianos e crocodilos, como é o caso desse vídeo sobre a tigresa Machili. Os tigres geralmente caçam à noite por suas presas. As suas listras permitem que ele se camufle em uma variedade de ambientes. Mas não se engane, qualquer oportunidade que ele tenha durante o dia, ele vai atacar. São caçadores de emboscado, ou seja, eles escondem, esperam e, quando a presa está relativamente perto, eles pulam mirando no pescoço ou na nuca. Dessa forma, irão finalizar o seu alvo mais rápido. Eles geralmente caçam uma vez por semana e comem cerca de 35 quilos de comida de uma só vez. Apesar de um grande predador, o tigre não irá gastar energia à toa. Ele vai atacar caso veja a possibilidade de vencer, ou se estiverem invadindo o seu espaço. Os tigres são rápidos. Eles podem alcançar velocidades de até 65 quilômetros por hora e podem pular até 6 metros de altura. Essa altura é tanto de uma árvore para o chão, quanto do chão para alcançar um alvo que está mais acima. Não muitos animais conseguem escapar de um tigre e o ser humano só escaparia por um milagre. Apesar de serem os maiores felinos atualmente, seu tamanho pode variar um pouco entre diferentes subespécies, sendo os machos maiores que as fêmeas. Os maiores são os tigres siberianos e os tigres de bengala, sendo o siberiano ainda maior. No seu auge, ele pode chegar a 3 metros e 70, sendo que já houveram registros de tigres com inacreditáveis 4 metros até a ponta da cauda. E o seu peso é esmagador. Siberianos machos adultos podem chegar a 420 quilos. Levando em conta os animais endêmicos da Amazônia e a quantidade de carne que um tigre consome, É fato que sim, a Amazônia pode alimentá-lo. E por mais que a onça pintada se mostre um animal imponente, ela estaria no cardápio do tigre facilmente. O curioso é que a onça possui uma força de mordida maior que a de um tigre, ou até mesmo de um leão. Mas isso não define um confronto entre eles. Afinal, tanto tigre como leões são maiores, mais pesados e acostumados a caçar presas bem maiores do que eles mesmos. Então, pensando por esse lado, as onças vão ter um problema. Além das onças pintadas, um tigre poderia comer onças pardas, macacos, antas, jaguatiricas, capivaras, porcos selvagens, preguiças, veados mateiros, jacarés e por que não a grande sucuri? Afinal, essa cobra tem bastante carne para satisfazê-los. Ou seja, a comida aqui não seria um problema para o tigre. Então agora vamos colocá-los inseridos na floresta amazônica e perceber que a alimentação não é tudo nesse ecossistema. A Floresta A Amazônia é imensa e possui uma fauna e flora diversificada e muito perigosa. Nesse local podemos encontrar anfíbios mortais e serpentes altamente tóxicas. A floresta cobre uma área de aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul. Cerca de 60% da Amazônia está situada no Brasil e o resto dela se estende por partes da Bolívia, Peru, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia e Equador. A Amazônia é uma floresta tropical e já sabemos que os tigres vivem em florestas tropicais lá na Ásia. E isso é algo que os tigres conseguiriam lidar muito bem, diferente do leão que enfrentaria dificuldades como já mostradas nesse vídeo aqui. Os rios ofereceriam o conforto necessário para os dias quentes. Porém, esses mesmos rios possuem guias elétricas capazes de abater um cavalo. E até o tigre aprender a ficar longe desses animais, ele sofreria bastante. Lembrando que em determinadas partes do rio Amazonas é possível encontrar o temido tubarão-touro, que quando adulto pode chegar a 4 metros de comprimento e possui um comportamento explosivo. Ainda assim, um tigre poderia sobreviver a enguia e ao tubarão-touro, porém, um perigo menor acabaria com ele. E eu estou falando das piranhas. A Amazônia abriga cerca de 20 espécies desses peixes carnívoros que vivem em grandes cardumes. Eles consomem animais grandes e poderiam sim abater um tigre e qualquer outro felino que fosse atacado por elas. Mesmo que os tigres sejam excelentes nadadores e ágeis na água, se eles entrassem em um rio dominado por piranhas, sairiam no mínimo muito feridos, o que poderia evoluir para uma infecção. Ou não, tudo vai depender de seu estado de saúde atual. Mais uma vez haveria o período de adaptação ao novo ambiente, mas isso não deveria demorar muito, pois como predador de ápice, o tigre está atento a tudo ao seu redor e notaria rapidamente os perigos que o cerca. Talvez o maior desafio aqui fossem serpentes e anfíbios altamente venenosos, e nisso os leões possuem uma vantagem. Veja, leões vivem em grupos e sendo introduzidos na Amazônia, veriam parte de sua família ser abatida por esses animais. Logo, a sua adaptação seria mais rápida ao compreender os perigos que os cercam e evitá-los. Tigres vivem sozinhos e sobreviveriam caso fossem resistentes a essas diferentes toxinas. Então, um tigre está na Amazônia. E é isso que acontece. O que define a sua sobrevivência e prosperidade em um ambiente tão desafiador é unicamente a sua condição de saúde no momento em que esse animal for introduzido no maior ecossistema do mundo. Ele poderia sobreviver aos maiores predadores da Amazônia, até mesmo vencer uma batalha contra um jacaré-açu. Mas as toxinas letais que pequenos animais carregam poderia colocá-lo no chão antes que ele aprendesse a evitar esses perigos. Mas uma lógica pode prevalecer aqui. A onça-pintada vive sozinha e conseguiu se adaptar, sobreviver e prosperar na Amazônia. Então, por que um tigre não conseguiria? Bem, escreva nos comentários a sua opinião sobre isso. Temos outros vídeos como esse aqui no canal. Então aproveita e maratona todos eles. Deixe seu like e sua inscrição. Obrigado por assistir. Fui.